O que há de verdade e mentira nos boatos envolvendo o Corinthians e contratação de reforços? Vídeo de hoje é do canal do Nicola, vai contar bastante sobre esse tema e vai falar também sobre o São Paulo, com a informação de que Dorival Júnior indicou o atacante Eric, com quem ele já trabalhou no Ceará. Bora falar sobre o Palmeiras, que está entre os clubes que menos perderam na temporada, números alarmantes, especialmente para alguns clubes bastante famosos. E Coelhar fechou mesmo com o Internacional, fui atrás na notícia e trago uma atualização importante. Preciso te atualizar também sobre o Grêmio, de olho em um ex-zagueiro do Flamengo, tem novidades importantes envolvendo adiantamento de reforço no Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal sempre bom ter vocês por aqui e sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de um X-Bet. Estou colocando na tela as partidas desse sábado do Campeonato Brasileiro da Série A, Cruzeiro e Santos, jogo em Belo Horizonte, para mim o Cruzeiro é bastante favorito à vitória. Já o Fluminense recebe o Vasco da Gama num clássico que deve lotar o Maracanã. Repleto de expectativa, fase espetacular do Fluminense, o Vasco que começou bem o Campeonato Brasileiro vem de derrota em casa para o Bahia, para mim da Fluminense. Para usar os meus palpites e mostrar que você manja muito de futebol é bem simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na OXBET e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo resumindo o que rolou depois de três rodadas da fase de grupos da Libertadores na América. O cenário para os brasileiros é bem pior do que eu imaginava. Fluminense é o único time entre todos, incluindo brasileiros e estrangeiros, com 100% de aproveitamento. Todos os outros 31 times já empataram ou perderam pelo menos uma vez. O Fluminense, com três vitórias em três jogos, tem 100% de aproveitamento. Dos sete times brasileiros, só dois são líderes dos grupos. Fluminense, como eu já contei para vocês, e o Atlético Paranaense, que venceu nessa quinta-feira, no fechamento da terceira rodada, o Libertar fora de casa e assumiu a ponta no Grupo G. Já Corinthians e Atlético Mineiro estariam fora do mata-mata da Libertadores. Se a competição tivesse terminado por agora, eles vão precisar ganhar pelo menos uma posição no retorno para conseguir a classificação. A situação mais dramática é do Corinthians, que tem três pontos no grupo contra sete do Argentinos e seis do Independiente Del Valle. O detalhe é que o Timão pega esses dois adversários na condição de visitante. Já o Galo também perdeu duas vezes, mas tem apenas um ponto a menos do que o Alianza Lima, que é hoje o segundo colocado. Para completar, o Flá é vice-líder do Grupo A, com quatro pontos, três a menos do que o Racing. O Internacional é vice-líder do Grupo B, com cinco pontos, dois a menos do que o Nacional. E até o Palmeiras é vice-líder em sua chave, embora tenha a mesma pontuação do Bolívar e perca apenas no saldo de gols. Bora falar sobre reforços chegando mais cedo ao Flamengo, que Agostinho Rossi será contratado pelo Flá. Isso não é novidade. Ele havia assinado no início da temporada um pré-contrato com o Flamengo goleiro, que foi enorme destaque no Boca Juniors. Nas últimas temporadas, o pessoal do Boca ficou tão incomodado que resolveu não colocá-lo mais para jogar. Até por isso, o Rossi foi emprestado para um time da Arábia Saudita. O atual Rayan, por lá não foi bem, não recebeu salários e está negociando sua chegada mais cedo no Flamengo. A tendência é que ele já esteja à disposição para treinos no rubro-negro a partir de 3 de junho, embora a sua estreia precise ser adiada até 3 de julho, quando a janela de inscrições por aqui reabre. O goleiro que deve chegar para ser titular, ele foi contratado antes da chegada de Jorge Sampaoli, mas o novo comandante rubro-negro já revelou que Veno Rossi é alguém com enormes qualidades. E o volante colombiano Gustavo Coelar fechou mesmo com o Internacional, formação que foi divulgada nas últimas horas pelo setorista da rádio Grenal, setorista do Internacional. Fui atrás dessa história e perguntei para um dirigente importante do Inter, antes só uma contextualização. Há muita gente afirmando que o Coelar assinou um pré-contrato com o Colorado, assim como fez o Ener Valencia. São situações completamente diferentes. O Valencia está em fim de contrato no futebol turco, ou seja, ele pode assinar esse pré-contrato para se mudar de graça para o Internacional a partir de julho. O Coelar tem contrato com o Awilau até junho de 2024, ou seja, é impossível que ele assine um pré-contrato. O que o Coelar poderia fazer é um acordo verbal para que ele se mude para o Internacional desde que o Awilau chegue a um acordo com o Colorado. E ainda não há um acerto entre as partes, entre clubes, entre jogador e Internacional, a coisa já ficou mais bem encaminhada. Minha fonte respondeu da seguinte maneira a pergunta sobre a contratação, abre aspas. O Coelar não assinou nada, mas o Inter vai tentar abrir os cofres por ele. A gente entende que é um jogador super importante, fecha aspas. Está muito claro para todo mundo que o Awilau vai vender o Coelar na próxima janela de transferências. Inclusive o time saudita precisa da vaga de estrangeiro dele para contratar um outro atleta de mais nome. O Awilau pretende fazer um baita barulho no próximo mercado. Entre os jogadores que interessam ao clube saudita está nada mais, nada menos do que Lionel Messi, com um salário de quase 200 milhões de reais por mês. Está bom para você? Bora falar agora sobre o Grêmio que está de olho em um ex-zagueiro do Flamengo. Trata-se de Léo Duarte, que surgiu bem no rubro negro numa Copa São Paulo, subiu para o time profissional, conseguiu ser titular absoluto do Fla em 2019, até que foi negociado com o Milan. Na Itália não conseguiu jogar, teve uma série de lesões e se mudou há dois anos e meio para o futebol turco, onde é titular absoluto no Istambul Basak Serhir. Formação que vem do Sul, dá conta de que ele interessa ao Grêmio por uma indicação do Renato Gaúcho. Resta saber se o Grêmio vai ter capacidade financeira para fazer um investimento no atleta que foi comprado pelo Istambul, algum tempo atrás, por 13 milhões e meio de reais. Desde que chegou ao Istambul já foram mais de 90 partidas, quase sempre como titular. Para mim, certamente chegaria para ajudar bastante, especialmente para esse miolo de zaga do tricolor gaúcho que convive com lesões, tanto de Jeromel quanto de Kahneman. Hora de falar sobre o São Paulo com uma indicação à primeira de Dorival Júnior. De acordo com a jornalista Renata Villasboas, o atacante Eric, de 25 anos de idade, que pertence ao Ceará, foi sugerido pelo treinador São Paulino aos dirigentes. Só para lembrar, na temporada passada, Dorival e Eric tiveram a oportunidade de trabalhar no Vovô antes de o Dorival receber proposta para se mudar para o Flamengo. Esse jogador, para quem não se lembra, foi formado no Náutico, vendido para o futebol português, não deu muito certo para lá e voltou ao Ceará com boas apresentações. Na atual temporada, a melhor da carreira dele são 23 jogos, 8 gols e 9 assistências. Mesmo a gente ainda não tendo chegado à metade da temporada, e o Eric já faz, desse ano de 2023, o ano com mais gols e também com mais passes para gol. Resta saber se o São Paulo vai ter condição financeira de comprar o atleta. O Ceará vai pedir no mínimo 6, 7, talvez até 8 milhões de reais. Em relação ao Alexandre Pato, ainda não existem novidades. São Paulo vai aguardar pelo final da recuperação do atleta para tomar a decisão se acerta com ele ou não. Hora de falar sobre o Corinthians. Não param de chegar perguntas de torcedores alvinegros sobre a possibilidade de reforços. As especulações existem aos montes. Lucas Veríssimo perto, empresário dele já descartou. Matheus Pereira, que pertence ao Al-Ilau, tem chance nenhuma. Jogador extremamente caro. Nicola, quem está chegando? A informação que eu quero trazer para vocês é que o Corinthians trará jogadores na janela de 3 de julho. Mas ainda não se discutiu qualquer nome com a nova comissão técnica. Vale a lembrança de que os integrantes da comissão do Lucha ainda estão desembarcando no Parque São Jorge, mais especificamente no CT e no Parque Ecológico do Tietê. O Antônio Mello começou a dar treinos agora. O Maurício Cupertino está acertando os últimos detalhes. E o Luxemburgo muito focado em melhorar o time. A avaliação interna é de que não vale a pena debater sobre reforços agora, se os jogadores só podem ser contratados em dois meses. E mais um detalhe importante. Luxemburgo precisa de um tempo para entender as carências, necessidades e pontos fortes do atual elenco. E é em cima disso que vai haver um debate um pouquinho mais para frente sobre contratações. Se você tem lido sobre nomes de atletas que podem ser contratados, asseguro para você de uma fonte importante dentro do Corinthians que não existem negociações. Nicola, mas podem chegar a reforços de peso? Não é essa a ideia do presidente Duílio Monteiro Alves. Ele gostaria de contratar jogadores em fim de contrato, basicamente como ele tem feito desde que se tornou presidente. A única regra é não trazer mais jogadores veteranos. O elenco corintiano já tem média de idade bastante alta. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras com uma curiosidade. Verdão está entre os times brasileiros da Série A que menos perderam em 2023. São apenas duas derrotas em 25 jogos. O Palmeiras foi derrotado pelo Algua Santa. Na partida de ida da final do Campeonato Paulista, devolveu a derrota com um 4x0 e perdeu também para o Bolívar. Na estreia da Libertadores da América, o Palmeiras poupou seus titulares no jogo da altitude exatamente para ter força máxima contra o Algua Santa no jogo da volta do Paulistão. Quem também perdeu pouco? O Internacional, duas derrotas, uma no Campeonato Gaúcho, outra na Copa do Brasil. Só que o Inter jogou menos que o Palmeiras, foram 21 jogos. O Grêmio é o terceiro, cuja temporada atual só tem duas derrotas. O Tricolor perdeu uma no Campeonato Gaúcho, outra no Campeonato Brasileiro. Grêmio que jogou 23 partidas, duas a menos do que o Verdão. A partir de agora você vai ver uma enxurrada de derrotas. O Atlético Paranaense, por exemplo, são três derrotas. Foi o último time a perder em vencibilidade entre os grandes que integram a Série A, mas já acumulou três derrotas. São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo perderam quatro vezes em 2023. O Fluminense, do Fernando Diniz, tem deixado uma ótima impressão. Perdeu cinco vezes, assim como o Vasco da Gama. O Fluminense, dessas cinco derrotas, quatro foram no Campeonato Carioca. Santos e Cruzeiro, seis derrotas cada um. Corinthians, sete derrotas. Entre os times que mais perderam dessas sete derrotas, duas em confrontos da Libertadores, apesar de o Timão ter jogado apenas três vezes. Flamengo, aí sim, a coisa mais maluca de todos esses dados. Já acumula dez derrotas na atual temporada. Rubro Negro conseguiu perder em todas as competições que disputou. Perdeu três partidas no Campeonato Carioca, duas no Campeonato Brasileiro, uma no Mundial de Clubes, uma na Recopa, uma na Libertadores, uma na Copa do Brasil e uma na Supercopa do Brasil. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Você curtiu? Então deixa like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo, enfim, faça o máximo de barulho que você puder pra ajudar a gente. Voltamos à tarde com mais um vídeo que ainda programa do Nicola a partir das sete da noite. Abraço, tchau! 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 Tchau!